A personalização de hoje está bastante interessante e ela traz uma animação na vertical que vai deixar o seu Android bem diferente, lembrando gente que esse processo vale para qualquer smartphone com Android Samsung, LG, Motorola, Xiaomi, vale para qualquer um e eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo E aí gente, eu me chamo Elton, sejam bem-vindos aqui no nosso canal E para a gente começar aqui o passo a passo, você vai precisar baixar o KLWP aplicativo e também o KLWP Pro, que é a chave de ativação, precisa baixar os dois Então baixa aí os dois, configura o KLWP de forma correta, eu vou deixar um vídeo na descrição mostrando como configura Vídeo na descrição, depois que você configurou o KLWP, aí você vai baixar esse arquivo aqui O Kit Zip, esse aplicativo, esse arquivo aqui, essa pasta, vai clicar nela, está zipado, você vai clicar em extrair e extrair novamente Backup da Nova Launcher e a nossa Home, já aqui, inteira para você aplicar E para você aplicar o backup e a Home, é interessante a gente usar aqui a Nova Launcher É só você clicar nela aí e clicar em instalar, o link dela também vai estar na descrição Quem já está usando a Nova Launcher, não precisa instalar de novo, né? É só aplicar a parte do backup, que já já eu vou mostrar Agora, se você não tem a Nova Launcher, então precisa baixar Nova Launcher instalada, eu vou clicar aqui então em abrir a Nova Launcher, não obrigado, ignorar Vou procurar aqui a Nova Launcher novamente, é só você clicar aqui e pesquisar sobre ela Vem aqui e clica nela, clica em segura na tela, configurações Clica aqui, não foi possível definir como padrão Então você clica aqui e coloca aqui, ó, Nova Launcher Agora ela está fixa, e a gente vai aplicar então o backup da Nova Launcher primeiro Só você clicar em segurar, configurações Vai vir aqui na opção de backup e restauração Se você já tinha a Nova Launcher instalada, é só fazer esse processo agora que eu estou mostrando Vai clicar aqui então em restaurar backup Vai procurar a pasta Olha a pasta aqui, ó, Kit Vai clicar nela E vai vir nessa opção aqui, ó, do backup A primeira opção A primeira Vai clicar aqui e dar um OK A sua tela vai ficar limpa Para a gente poder aplicar a Home E para aplicar, a gente vai acessar KLWP Que é o aplicativo que eu havia pedido Para poder configurar Então é ele que a gente vai clicar Quando você configura, ele fica assim, ó A interface dele E a gente vai clicar aqui em importar Vai clicar aqui nos três pontinhos E vai clicar em download E vai na pasta Kit E vai clicar agora em Kit 1 Edit Que é essa opção aqui Vou clicar aqui em Kit 1 Vou clicar nele aqui E automaticamente ele vai aparecer nessas opções O meu tem muito porque eu já fiz várias outras, né? Mas a gente vai procurar a nossa Home aqui Que a gente acabou de aplicar Está aqui para baixo, ó Exatamente essa Kit 1 Edit Vai clicar nela aqui E é só esperar carregar Carregou Você vem e clica em salvar Clica aqui em cima em salvar Corrigir Definir como plano de fundo Tela inicial Vou salvar aqui novamente Só para poder garantir E agora é só você sair Que vai configurar automaticamente, ó Está carregando E depois de fazer isso Basta você sair E automaticamente Já vai estar configurado A sua tela Home A sua tela de início, né? E aqui no olho do nosso personagem, né? Está piscando aqui, ó Quando você clica nele Ele tem essa animação na vertical Mostrando aqui os widgets O dia da semana E datas comemorativas, né? Também aparece aqui E aqui embaixo os aplicativos Se você clicar de novo Ele volta para a posição E aqui embaixo Fica os aplicativos E aqui, ó Onde tem o número 8 No meu caso É as notificações Você tem aqui As notificações E eu vou deixar aqui Uma dica bastante interessante Que são esses aplicativos Aqui embaixo Alguns deles não estão funcionando Como por exemplo Aqui ó A opção de câmera, né? Não funciona E eu vou mostrar para vocês Como configura Os outros aplicativos aqui Que não estão funcionando Quando você clica neles, tá? Para isso Você vai voltar Aqui na configuração Vai procurar aqui Na lista Onde está escrito Apps Aqui ó Apps left E apps rigged Eu vou clicar no rigged Aqui Porque eu quero configurar a câmera E já marcou ali, ó Tem um quadradinho vermelho Eu vou clicar em grupo Em pilha Vou aqui na opção de baixo Grupo em pilha Já diminuiu aqui a marcação E aqui tem câmera E o whatsapp Está bem fácil, né? Eu vou clicar aqui na câmera Vou clicar aqui em toque E aqui embaixo Onde está escrito Alternar Você vai clicar E vai clicar aqui novamente Na primeira opção Abrir app E vai clicar aqui em aplicação E vai procurar a câmera Olha só aqui o app de câmera Vou clicar nele E pronto, gente É só você salvar Salvou Quando você clicar aqui agora Ele vai abrir a câmera Então você pode fazer isso Com os outros aplicativos aqui Basta você encontrar A configuração aqui dentro Da nossa configuração da home Então é isso, família Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Mas essa home top Para você colocar aí No seu smartphone com Android Deixa aí o joinha para a gente E até um próximo vídeo Fui, rapaziada Até mais Fui, rapaziada Fui, rapaziada